Ahahahahaha Ahahahahaha Eva Paul Ancestrais não sonha mais O que passou deixei pra trás Eva Paul Eva Paul Ancestrais não sonha mais O que passou deixei pra trás Olha que mudou Mas pensa no futuro Quem ficou se lamentou 81 Sky Vocês não pode contar comigo Mas pensa no futuro Amém. 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 Amém.